Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se também, pessoal, de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo e é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. O que recebeu em 2005 da marca Cartier. O artigo, avaliado em R$ 60 mil, é composto de ouro branco, prata e tem uma coroa com uma pedra safira azul. O TCU já havia determinado que Lula devolvesse a maior parte dos presentes recebidos durante seu mandato. Porém, alguns itens de luxo permaneceram no acervo pessoal do presidente. Na época, a presidência da República considerou o relógio um item personalíssimo. A declaração não foi contestada pelo tribunal. A unidade de auditoria especializada em governança e inovação do TCU explicou ao jornal O Estado de São Paulo que aplicar o entendimento de forma retroativa poderia comprometer a segurança jurídica. O entendimento do TCU de que objetos luxuosos devem ser devolvidos à União é do ano de 2023. Ana, e vale lembrar que, na ocasião, o tribunal determinou a devolução de relógios recebidos por ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a gente traz essa informação aí. Houve, ao que parece, um malabarismo jurídico aí para permitir que Lula ficasse com o relógio aí da marca Cartier no valor de R$ 60 mil. É, Paula, falar do jeito que damos as notícias aqui todos os dias, não é só o TCU, é o TCU, é o TSE, é o STF, né? Toda essa sopa de letrinhas das nossas instituições é para os amigos do rei tudo, para os inimigos do rei a lei. E quando não tem a lei, a gente inventa a lei, a gente distorce a lei, a gente dá uma esticadinha aqui, uma puxadinha ali e aplica exatamente contra os inimigos políticos. Nós sabemos muito bem, vocês estavam falando aí do TSE, da cassação do Moro. E é triste ver que a lei no Brasil não é respeitada para todos, a lei não é para todos. A decisão da Suprema Corte americana aqui nos Estados Unidos em relação ao Donald Trump, né? Se o nome dele ficaria nas cédulas, primeiro no estado do Colorado, nas primárias republicanas ainda, né? Primeiro no estado do Colorado, depois em outros estados ameaçaram tirar o nome dele também da cédula das primárias. E o caso acabou caindo na Suprema Corte dos Estados Unidos e por unanimidade, unanimidade, nove votos a zero. Até as três juízas indicadas pelos democratas votaram que a lei diz que quem decide o seu presidente é o povo. E não um comitê republicano ou um comitê democrata de quem o nome que estará na cédula ou não. Isso é uma Suprema Corte. Abre a Constituição, vê o que está ali na lei e aplica para todos. Infelizmente, não é o caso do Brasil. Fabi, vou recorrer novamente a você para tentar explicar esse entendimento do TCU, do Tribunal de Contas da União, Fabi, que liberou o Lula para ficar aí com o relógio Cartier. Como explicar, né, Paula? Desse ponto de vista que libera o Cartier, mas aí não libera se tratando do Bolsonaro usando a mesma legislação e dando essa explicação absurda sobre retroatividade, né? Mas eu, vamos lá, o TCU é um órgão técnico que deveria só fazer continhas. Eu não estou brincando, estou falando a verdade, porque ele não é competência do TCU avaliar a legislação ou fazer legislação. Acaba fazendo, porque assim como o Narlok falou aí do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que também acaba fazendo normativas que às vezes violam outro tipo de legislação, ou princípio, ou pacto internacional que nós somos signatários, o TCU também. Então, o TCU, ele tem, ele tinha lá no passado, o entendimento de que esses bens eram personalíssimos e que a figura do presidente da república, independente de quem fosse, independente do nome e do sobrenome, não era um funcionário público. Então, portanto, não caía na lei especificamente do funcionalismo público. Cai ainda num chefe de Estado, então ele pode ter esses bens personalíssimos. Ok, esse entendimento que o TCU deu agora para o relógio do Lula, mesmo não gostando, a gente não gostando, para uma série de coisas, é o correto que está adequado com o papel do TCU. Agora, eu queria que o TCU realmente explicasse, porque ele teve um entendimento totalmente contrário em relação às joias do presidente Bolsonaro, inclusive às joias que estavam em âmbito internacional, mas que foram devolvidas. Que pensamento é esse? Porque o TCU tem que averiguar simplesmente as contas da União. Então, ele fica na órbita de temos aqui um ativo, um passivo, contas a pagar, contas a dever, e pede esse tipo de explicação. Então, acho que a explicação que eles deram para o jornalista ficou pior, ficou pior do que emenda. Era mais fácil falar assim, olha, no caso do Lula, a gente liberou, e no caso do Bolsonaro, a gente não vai liberar, e se precisar, a gente faz uma normativa técnica para mudar tudo. Porque é essa impressão que nós, que somos do mundo jurídico, temos quando olhamos essas declarações que são verdadeiros absurdos. A gente está colecionando isso nas prateleiras, está difícil lidar com essa realidade do Brasil. Será que é pedir muito ter segurança jurídica e adequação de normas, e adequação dos procedimentos das instituições ao que a gente conhece como justo, lícito, moral e ético, mais conhecido como lei? Vamos, vai, fica a questão aqui. Vamos fazer a doação de tudo que é de cama, mesa e banho, de tudo... ... do Sul também. Nesse caso, não sei se é um problema tanto da esquerda, né? Claro que a esquerda dominou o Porto Alegre por muito tempo, mas a gente tem ali governos... Esse caso me parece muito aquele de um político que tem uma ideia, então, ah, vamos construir um DIC, vamos construir um sistema de bombeamento. Mas daí esse prefeito, esse presidente sai, vem outro que acha que aquele projeto não é dele, então ele não vai dar atenção, e assim vem um outro e é um problema típico de governo, seja de esquerda, seja de direita, de centro, é uma ineficiência típica de governo. Gente, existe um país no mundo que está embaixo d'água, né? A Holanda, ela está embaixo d'água e não tem enchentes, não tem inundações, eles conseguiram controlar isso. Em Porto Alegre é muito fácil a gente lidar com esse problema, não sei se é fácil, mas é possível. Agora, nas cidades todas do Vale do Taquari, que são construídas ao redor do rio, como é que você vai reconstruir uma cidade, uma casa que daqui a pouco pode alagar de novo? Será que não seria o caso, então, do governo desapropriar essas áreas, indenizar as famílias e fazer um grande parque alagadiço? Curitiba, por exemplo, as regiões que são alagáveis em Curitiba, elas viraram parques. Aí você tem um bom modelo de gestão pública de, antes das pessoas invadirem, de construírem casas, você transforma a região em parque e verticaliza o resto. Deixa as pessoas morarem em prédios, em regiões seguras e não em casas. Se a gente tem uma cidade mais vertical, ela não cresce tanto para os lados, ela cresce para cima. Então, é difícil, agora que a gente vai começar a ver a consequência de toda essa tragédia. Pois é, além de pensar em reconstrução, é preciso uma mudança de mentalidade, né, Naroc? Sem dúvida. Bom, e recém nomeado como ministro da Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, que foi eleito deputado federal pelo Estado em 2022, jamais destinou uma emenda para prevenção de calamidades. A informação foi confirmada depois de um levantamento feito no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento com base em emendas individuais de Paulo Pimenta desde o ano de 2015. Ana, quero te ouvir, mas antes deixa eu só trazer uma atualização sobre os números da tragédia no Rio Grande do Sul. Hoje, então, quarta-feira, dia 22 de maio, já são 161 mortos e 82 desaparecidos em razão das enchentes das últimas semanas. É, Paula, e como temos falado aqui, o cenário que já era de guerra vai continuar apocalíptico, né, porque a água vai baixar, muita coisa que estava escondida vai aparecer, já tem lugares, né, que a lama já está virando cimento. Eu ouvi recentemente uma entrevista com o vice-prefeito de Porto Alegre, o querido Ricardo Gomes, e ele falando, né, dessa preocupação onde a lama já virou, né, praticamente um cimento dentro das casas, cidades, né, que praticamente desapareceram. Então, é muito triste tudo isso, e o mais triste ainda é que, diante da tragédia, mesmo com toda a solidariedade, o lado bonito, humano, né, vindo à tona com os voluntários, com a solidariedade, os milhões e milhões de reais levantados através das pessoas, né, CPFs, cidadãos comuns, doando para ONGs que trabalham, né, verdadeiramente na ponta ali da entrega do que a população do Rio Grande do Sul está precisando, mesmo diante de todo esse movimento, você olha para o outro lado e você vê políticos, né, como o novo governador, né, do Rio Grande do Sul, o Paulo Pimenta, o vice-governador agora, Eduardo Leite, não sei até quando, vai continuar olhando, né, com uma cara de paisagem, o que está acontecendo, o governo sendo tirado, né, dele, dos gaúchos que votaram, bem ou mal votaram no Eduardo Leite, o governo sendo tirado dessa maneira através de um ministério extraordinário para a reconstrução do Rio Grande do Sul, isso é inacreditável. Fato é, Paula, que a população do Rio Grande do Sul, assim como todos os brasileiros que estão ajudando nessa corrente maravilhosa de solidariedade, terão dois trabalhos, né, um trabalho de reconstruir o Rio Grande do Sul através, sim, dos voluntários e de todo esse conjunto da sociedade civil, e um trabalho de, dentro desse trabalho, dessa tragédia, fiscalizar o Estado, que agora não é nem o Estado como o Estado Rio Grande do Sul, o Estado como o Estado União. Brasília saiu de Brasília e está dentro do Rio Grande do Sul. O PT, essa alma do PT de colocar a mão em tudo, em todo o dinheiro público que pode arrecadar, essa sanha, né, de arrecadar e gastar e mais ministérios, saiu de Brasília e agora está no coração dessa tragédia. Então, o gaúcho, os gaúchos e os brasileiros terão dois trabalhos nessa reconstrução. Porque certamente, Paula, certamente, já demos a notícia, né, da bênção do Supremo às empreiteiras amigas do rei, quem será convidada, qual a mesa, né, como a mesa será posta, né, com essas empreiteiras para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Pergunta que acho que todos nós temos medo de responder. Bom, agora a gente faz mais uma rápida pausa e volta já já. É isso aí, pessoal. Se fosse com o Bolsonaro, né, o que a mídia iria estar falando, né, nem a imprensa, né, o que a imprensa estaria falando do tal relógio que o Bolsonaro teria recebido, que foi roubo, agora, né, normal, a TCU liberar o uso para o Lula, para o Lula usar o relógio que foi dado, né, a ele de presente, presente. Se fosse Bolsonaro, estaria a Globo fazendo plantão, falando que estavam prendendo o Bolsonaro e que não sei o quê, e que o Bolsonaro roubou e que fez não sei o quê. Porque, cara, é a vergonha da justiça brasileira, pessoal. Essa é a vergonha da justiça brasileira. O que acontece aqui no Brasil, as pessoas ficam espantadas, ainda mais com a justiça, né. Aqui eles passam muita mão na cabeça desses esquerdistas. Passa muita mão na cabeça. Chega a dar embrulho no estômago, cara. O tanto que eles passam mão na cabeça desse pessoal do PT. E fica, assim, escancarado, cara. Fica escancarado, né, a vergonha, por exemplo. Se fosse uma pessoa de direita fazendo isso, querendo ficar com o relógio, qualquer coisa que fosse, eles estariam fazendo maior buburinho. Se não, busque apreensão na casa das pessoas. Agora vem minha TCU. Ai, pode ficar com o presente. Por favor, né, cara. Na cara dura. Na cara dura. Pelo menos não noticia isso. Não deixa a imprensa souber. A imprensa de verdade, que nem o Revista Oeste, Gazeta do Povo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, seu comentário. Que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.